...um poder fazer presente por uma vitória conquistada pelas cooperativas da América Latina. Oficio de Cooperar União de Cooperativas da Agricultura da Argentina. O objeto desse ofício é agradecer a invitação de participar do primeiro seminário internacional de pós-graduação em desenvolvimento rural sustentável e da quinta jornada da questão agrária em desenvolvimento que realiza-se na União Oeste, na Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Desde já, agradecemos o convite e a abertura que a União Oeste e as organizações da agricultura familiar do Brasil efetuaram com as organizações da Argentina. E agradecendo esse processo, muito favorável para as iniciativas de desenvolvimento da agricultura familiar, enfatizamos o interesse das universidades e das cooperativas da América Latina em construir estratégias de parceria para o desenvolvimento sustentável. Esse é um desafio global que todos os atores das diversas regiões querem construir de forma unificada. Dito isto, ratificamos que não estamos presentes de corpo, mas em espírito fazemos parte desse convênio entre o Ligatis, Unio Oeste e Paulo. E queremos articular processos e esforços para juntos construirmos estratégias positivas de intercooperação. No propósito de estarmos presentes nesta data, em Marechal de Domondão, enviamos esse ofício e, sem embargo, dedicamos extraordinária atenção para que juntos também possamos fortalecer a cooperação na Aliança Internacional de Cooperativas, a ACI, da qual o nosso presidente, Ariel Erguaco, agora é presidente internacional. Nesse sentido, ratificamos a importância desse ato de cooperação realizado na cidade e lhes convidamos para ampliar a cooperação para nível mundial. Derejando sucesso e êxito, colaboramos com qualquer ato que for assinado entre as organizações aqui citadas. Nesse sentido, passamos a palavra para quem ajudou a construir todo esse processo, e vou ali para destacar a importância desse ato de cooperação para o desenvolvimento sustentável rural da agricultura familiar e das organizações. Quero saudar, em nome do programa de pós-regulação desse movimento rural sustentável, todos os membros da mesa, o senhor Davi, o diretor do campus, o Walter Genquini, representado aqui a FAO. A FAO Alvorim, foi um desejo muito grande que nós pudéssemos contar com a FAO nesse nosso evento. Então, estamos fechando hoje a programação e fechando a programação com assinatura desse convênio que envolve todas as organizações da agricultura familiar aqui representadas pelo Luiz Possamai. Obrigado, obrigado, Luiz, por esse ato e nossa por esse. O Cidir, que é o nosso doutorando aqui, tem feito, além dos seus deveres na sala de aula, contribuído para a articulação, para a inserção social desse programa. E através dele, do trabalho dele, da tese que está desenvolvendo sobre a agricultura familiar, não só no Brasil, mas na África, no mundo, entra o trabalho que esse convênio hoje aqui representa. Nós já temos o convênio do programa de pós-graduação com a Imbrapa, com a Unila, com a Fronteira Sul, que estamos fazendo também. Fizemos ontem com a Uni, do Paraguai, e agora estamos aqui formalizando um trabalho, não é, professor Nardel? De 20 anos, de nosso trabalho aqui de extensão, não é, irmão? Sempre parceiro aqui em matéria também, um trabalho que, através da extensão rural, através da nossa extensão universitária, faz. Então, para nós, é um dia importante, Davi, porque é o dia que a gente põe no convênio. O senhor Davi, ele é formado na Art de História, e a tese de doutorado dele também estudou a realidade rural. Então, ele sabe, sempre apoiou, estudou os assentados, os atingidos por barragem, os reassentados, nada bem. E o MST, então, também, ele já, inclusive, foi convidado aqui, mas ele não está com a direção do campus aí, está com muita tarefa, senão, faz parte da nossa equipe. Eu quero aqui, brevemente, dizer para nós, então, um dia histórico, simbólico, e é assim que nós vamos assinar este protocolo de intenções, para manter mais vivo do que nunca, do que possa mais. Esse trabalho que nós estamos fazendo é trazer no desenvolvimento rural as demandas para dentro de toda a universidade. Esse ano nós fizemos evento aqui em Marechal, lá em Foz do Iguaçu, em Francisco Beltrão, em Cascavel, estamos devendo um em Toledo, não é, Adi? Então, próximo encontro, fica aqui, compromisso, já, um convite, desafio para que seja em Toledo, onde nós temos também uma perna muito importante no programa, né? E ainda não fizemos esse encontro lá. Então, sem mais delongas, eu quero passar para esse ato, em função de que algumas pessoas aqui tenham compromissos em seguida, e vão ter que ser retiradas, né? Que é o caso do diretor. Então, acho que o importante agora é a assinatura do convênio, né? Então, eu vou pedir para que todos venham em pé aqui, e que possamos fazer assinatura, né? Começa aí com você, com o Bianchini, né? Então, eu vou pedir para que todos venham, né? Enquanto temos assinatura, destacamos que esse convênio prevê a realização de ações conjuntas de pesquisa, extensão, formação, para desenvolver estudos, para fortalecimento da Organização Econômica da Agricultura Flamengo. Então, então... Agora, para fechar aí, puxar o amor aqui. Então, eu vou pedir, então, um aplauso, né? Que possamos dar a nossa contribuição... que possamos dar a nossa contribuição para atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável, que um dos itens mais importantes é, até 2030, acabar com a fome extrema que ainda persiste no nosso planeta. Então, viva a agricultura familiar, melhor forma de contribuir para esse objetivo e que tenha êxito, viva esse convênio. Obrigado.